Agora a gente vai ver como um jovem que não nasceu rico Não ganhou na loteria, mas vivia como um milionário Quem não acreditava hoje quer estar junto Porque eu tô de manto sagrado A vida é difícil, mas nem estamos juntos Já nós sermos predestinados Hoje o sonho virou realidade Aça, suor, sangue e vontade A tropa do Mengão que tá mandando na cidade Desfrutando do melhor da vida sem perdão, humildade Festa na favela, joga as cá pro alto Mãe genical pros anjos Deuses tão de manto sagrado Festa na favela, joga as cá pro alto Mãe genical pros anjos Deuses tão de manto sagrado Sente de vitória, não quer saciada Sempre grato, nunca satisfeito Somos impossível acontecer De amar, vendrana, homo, vermelho, preto que tenho no peito Sonhadores, minha mão de baixo Por esse trabalho, levando pro alto Dificuldades virarão sorrisos E as derrotas, aprendizados O plantio é você quem decide Mas a consequência é o que se colhe Mostra o seu tamanho pro rumo Como o mundo te engole Festa na favela, joga as cá pro alto Mãe genical pros anjos Deuses tão de manto sagrado Festa na favela, joga as cá pro alto Mãe genical pros anjos Deuses tão de manto sagrado Quem me acreditava hoje quer tá junto Porque eu tô de manto sagrado A vida é difícil, mas nem sermos juntos Já nós sermos predestinados Hoje o sonho virou realidade Aça, suor, sangue e vontade A tropa do Mengão que tá mandando na cidade Desfrutando do melhor da vida sem perdão Festa na favela, joga as cá pro alto Mãe genical pros anjos Deuses tão de manto sagrado Mãe genical pros anjos Deuses tão de manto sagrado Mãe genical pros anjos Deuses tão de manto sagrado Mãe genical pros anjos Mãe genical pros anjos Mãe genical pros anjos Mãe genical pros anjos Mãe genRon Mãe genical pros anjos Mãe genical pros anjos Mãe genic przcess